Música Bem, queridos, vamos continuar. Nesta aula, na 174.5, continuamos a exercitar o cálculo do número de partículas fundamentado no conceito de mol. O conceito de mol que vem da palavra molécula-grama, mol. Mol ou molécula-grama, o que é? Nada mais é do que a massa molecular expressa em gramas, o que vai corresponder a uma quantidade de matéria. O mol é esta quantidade de matéria referente à massa da molécula em gramas. No caso, estaremos falando de glicose. E ao se tratar de glicose, peço que você verifique novamente a aula 11. Na aula 11, nós fazemos o cálculo da energia dos alimentos. Os alimentos nos dão energia. E por onde que começa? Começa pela queima da glicose. Você não está vendo pelo tamanho das letras, mas eu vou ler para você. A glicose é esta molécula formada de seis átomos de carbono que estariam nas, digamos, esquinas da cadeia principal. A cadeia principal é constituída de seis átomos de carbono. Essas bolinhas tracejadas em vermelho seriam os oxigênios. Então nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. E as bolinhas brancas seriam os átomos de hidrogênio. Nesta maneira que a gente chama fórmula de bastão, a gente coloca a ligação como se for um bastão. E só respeitamos o ângulo, coisa que a gente não faz nesta estrutura. Esta é uma estrutura da molécula onde os átomos estão em linha reta. Na verdade, os átomos de carbono estarão formando ângulos de acordo com suas hibridizações que vamos estudar. Bom, então glicose é esta molécula ou é esta molécula ou essa. Todas as três representações são iguais. Agora, a mais importante representação é a quantidade resumida. Afinal, a molécula de glicose tem quantos carbonos? Verificamos que temos um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. A quantidade de oxigênio, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis oxigênios. E a quantidade de hidrogênios que complementa as ligações, porque o carbono, você verá, terá que fazer sempre quatro ligações. Então, se estiver faltando alguma para as quatro, você completa com H. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Esta é a fórmula molecular. Então, temos a forma de bastão, temos a fórmula estrutural e temos a fórmula molecular. A fórmula molecular vai me dar a massa molecular. Qual é a massa molecular? É o resultado da soma de suas massas atômicas. Então, eu tenho seis carbonos, que pesam cada um, doze unidades. Eu tenho doze hidrogênios, que pesam uma unidade. E eu tenho seis oxigênios, que pesam dezesseis unidades. A soma desses números é bom você até fixar, porque a glicose é fundamental. É o nosso alimento. A glicose tem uma massa correspondente a 180 unidades. Quer dizer, se nós voltássemos naquela aula, na qual, nesta balança, tipo gangorra, se nesta balança eu aqui colocasse uma molécula de glicose, neste prato da balança, eu teria que colocar 180 unidades. que significa o quê? Cada unidade, um dozeavos de carbono doze, cada unidade corresponde a 1,66, 10⁻²⁻² gramas. Bom, então, a molécula tem uma massa. E esta massa, nesta balança, se o número desta massa estiver em gramas, acusará um monte de moléculas, que é o número de Avogadro. Então, isso me permite as primeiras identidades que eu vou usar no problema. Quais sejam de que um mol corresponde a 180 gramas, falando naturalmente de glicose, e corresponde a 602, 10⁻³ moléculas, naturalmente de glicose. Muito bom. Essas são as informações que eu tiro da fórmula. Agora, o que diz o texto? O texto diz que a glicose é o monossacarídeo dos carboidratos, o mais importante. Bem, nós veremos, na parte de química orgânica, o estudo dos açúcares, dos carboidratos, ou dos monossacarídeos, que é onde se encaixa a glicose. Será em orgânica. Bem, as células a usam como fonte de energia e intermediário metabólico. A glicose é um dos principais produtos da fotossíntese. Por isso que eu quero que você volte para esta aula. A glicose, ela é produzida por fotossíntese. E a queima da glicose dá a energia que nós precisamos. Muito bem, no metabolismo, a glicose é uma das principais fontes de energia e fornece 4 quilocalorias por grama de glicose. Cada grama de glicose que é queimada a nível celular, produz 4 quilocalorias. A glicose hidratada, como soro glicosado, quando você vai no hospital visitar um amigo seu, que está todo cheio de soro, aquele soro não é o soro que se usa para limpar as lentes de contato. O soro de lente é soro com sal. O soro na veia, naturalmente, não pode ser confundido, é soro de glicose. E o soro glicosado fornece 3,4 quilocalorias por grama de soro. Então, cada grama de soro fisiológico é glicosado, é correspondente a 3,4 quilocalorias. Muito importante o que eu vou ler agora. A sua degradação química durante o processo de respiração animal. A respiração tem um combustível que é glicose, um componente que é o oxigênio, e na respiração celular dá origem a uma energia química, que é armazenada nas moléculas de ATP. As moléculas de ATP armazenam a energia para dar queima da glicose. Na respiração, a glicose reage com o oxigênio, produzindo 30 moléculas de ATP por molécula de glicose. Cada molequinha dessa produz 30 moléculas de ATP, que é a energia que nos mantém vivos. Muito bem, há a pergunta. Considerando que a taxa da glicose no sangue de um indivíduo, de 4 litros, é 90 miligramas de glicose por 100 mililitros de sangue. Chamo sua atenção para esses números. Esses números revelam um limite. Para cada 100 mililitros de sangue, não pode ultrapassar 90 miligramas de glicose. Caso contrário, tem uma palavra perigosa, a palavra diabetes. A diabetes é o mal do século. As pessoas, principalmente que não cuidam do peso, apresenta uma quantidade de açúcar acima. O bom também tem que ser regulado. O açúcar é ótimo, mas não pode ultrapassar. Senão, causa outros problemas. Bom, então, mantendo-se dentro do limite da saúde, nós temos 90 miligramas por 100 mililitros de sangue. Determine quantos mols de glicose há nesse indivíduo de 4 litros. E quantas moléculas. Interessante que as palavras são até parecidas, mas não são iguais. Evidente. Quando eu falo de quantos mols, eu estou me referindo a quantos agrupamentos de 6, 10, 23. Um agrupamento que corresponde a esta quantidade de moléculas. Então, na primeira pergunta, a gente quer saber quantos mols. E na segunda pergunta, a gente quer saber quantas moléculas, detalhando a quantidade. A maneira que nós temos, e temos tentado insistir que você pegue, é fazer por fator unitário, nos preparando para outros mais complicados problemas. Bom, qual é o número que eu tenho como dado? Esse número não é um número dado para eu começar o problema. Porque esse número está associado a esse. Quando o número está associado, representa uma identidade, que no caso, corresponde a 90 miligramas de glicose, correspondente a 100 mililitros de sangue. Então, esse não é número para eu começar o problema. É um número para eu criar fator unitário depois. O número que está me sendo dado é de 4 litros. 4 litros. 4 litros de quê? 4 litros de sangue. A precisão começa não apenas no 4, não apenas no litro, mas 4 litros de sangue. São três informações que eu tenho ali. Esse valor dado, quando multiplicado pela unidade, não vai alterar a sua grandeza. Só vai alterar a sua unidade. E, observando o meu problema, eu estou vendo que a informação da glicose me está sendo dada em miligramas. E a informação do sangue, aonde está a glicose, está me sendo dada em mililitros. Então, aqui temos um ruído. Porque, se a quantidade dada é sangue, e a quantidade no sangue, o sangue está medido em mililitros, eu tenho que primeiro fazer a correção. Eu tenho que colocar litro aqui embaixo para cortar com aquele litro. E colocar aqui em cima, a unidade que eu quero. Então, o fator unitário, ele trabalha eliminando unidades indesejadas. Porque, você sabe, a nossa pergunta é quantos mols. Eu não quero litro coisa nenhuma. Para eliminá-lo, bom, aí temos um pequeno problema. Qual é o pequeno problema? Que eu tenho que trabalhar com volume. E um probleminha, que eu acho sempre um embaraço para os alunos, que volume é, primeiro, medida unitária. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Como dizia a minha velha professora. Muito bem. Se eu quiser área, eu coloco expoente 2. Quando eu quero volume, eu coloco expoente 3, como fizemos na aula anterior, no cálculo da atmosfera do Rio de Janeiro. Bom, e o nosso volume não é nada disso. O nosso volume está em litro. Ah, meu amigo, desculpem, mas brincaram contigo. Nesta unidade que nós temos, um decímetro, tradicionalmente, introduz-se o conceito de litro. O que é litro? Um litro, meu querido, é igual a 10 na terceira decímetros cúbicos. Então, se você pegar uma embalagem que tenha um decímetro, um decímetro tenha um decímetro, cada dimensão dessa corresponde a um decímetro, eu tenho um decímetro cúbico. E, então, um litro corresponde a um decímetro cúbico. Desculpem, um litro corresponde a um decímetro cúbico. O 3 era para o decímetro. Desculpem. Então, o que é um litro? É a quantidade de leite que tem aqui dentro, que corresponde a um decímetro cúbico. Se o litro corresponde a um decímetro cúbico, o mililitro é a milésima parte. Então, mililitro corresponde a milésima parte. Posso, então, dizer de que um litro corresponde a 10 na terceira mililitros, ou centímetro cúbico. Então, para deixar bem claro, o que é litro? É uma unidade de volume correspondente a um decímetro cúbico. Se o litro é um decímetro cúbico, a milésima parte do litro corresponde à milésima parte do decímetro cúbico. Um litro, um decímetro cúbico. Um litro, 10 na terceira centímetros cúbicos. Um litro, 10 na terceira mililitro. Centímetro cúbico equivale a mililitro. Assim como o litro equivale a mililitro. A decímetro cúbico. Bom, estas identidades me permitem que, se eu colocar o número 1 embaixo, eu coloque 10 na terceira em cima. Não é verdade que um litro corresponde a 10 na terceira mililitros? Qual é a vantagem desse pensamento, desse raciocínio? É cortar fora o litro e ficar em mililitros. Quantos mililitros? Não quero saber. O que eu quero saber é quantos mols. Então, vamos em frente. Agora que eu tenho mililitro, por qual 1 que eu vou multiplicar? Porque agora eu vou fazer uma multiplicação por novo fator unitário. Qual será a unidade que vou eliminar nesta multiplicação? Eu tenho que eliminar, não é que eu queira, eu tenho que eliminar mililitro de sangue. Posso eliminar mililitro e sangue ao mesmo tempo? Posso. Porque aqui eu tenho uma informação. Aqui eu tenho mililitro e sangue. Então, se eu colocar aqui 100 mililitros de sangue, 100 mililitros de sangue embaixo, o que eu põe em cima que seja igual a ele? 90 miligramas de glicose. Olha que vantagem que eu tive multiplicar por este quociente unitário. Se o número de cima é igual ao de baixo, o quociente vale 1. E multiplicar por 1, a grandeza fica igual. A vantagem foi, então, deixa eu repetir, foi cancelar a unidade em mililitro e cancelar a unidade de sangue. O que permanece no meu problema? Permanece miligrama e permanece glicose. Outro ruído. Qual é o ruído? Quando se trata de glicose, a unidade que a gente trabalha no mol é grama. E qual é a unidade de glicose que foi dada como informação? Miligrama. Então, qual é o raciocínio da vez? O raciocínio da vez será só o miligrama. Deixa a glicose. O miligrama eu tenho que cancelar. E como é que eu cancelo este miligrama? Multiplicando por um fator unitário, onde eu tenha miligrama. E aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar em grama. Miligrama embaixo para cortar com miligrama, e grama em cima para ficar para o próximo cálculo envolvendo o conceito de mol. Bom, aí então, novamente, novamente, aquela parte de massa. Muito bem. No instante em que eu simplifiquei a unidade grama e eu simplifiquei a unidade glicose, sobrou mol, mol, mol naturalmente de glicose. Então, me sobrou um mol de glicose. Agora, quantos mols de glicose são? Temos agora concluído o exercício que prestar atenção nas simplificações, das quais eu tenho quatro, litro já foi, quatro vezes quem? Vezes dez na terceira, mililitros. Mililitros já foi, sobrou dez na terceira. Vezes noventa, miligrama. Miligrama já foi, ficou noventa. Vezes um, está certo? Vezes um e vezes um. Pronto, pode parar aí. E no denominador? Eu tinha litro que cortou com litro. Um não vale. Tinha cem mililitros de sangue, o mililitro cortou com o mililitro e o sangue cortou com o sangue. Então, sobrou o quê? Sobrou cem. Sobrou dez na terceira miligrama, que cortou com miligrama, sobrou apenas dez na terceira. Multiplicou por quanto? Por cento e oitenta. Cento e oitenta, que era grama, cortou o grama de glicose e ficou 180. Bem, então a resposta está pronta. Eu disse que o problema acabou no instante em que eu achei a unidade que eu procurava saber como resposta. Eu transformei sangue em mol. Bom, e esse número será quanto? Com um pouquinho de cuidado, o problema se torna fácil. Simplifica tranquilo. Simplifica tranquilo. E esse dois simplifica tranquilo. Vai dar quanto? Dois sobre cem. Isso vai me dar, então, zero vírgula zero dois. Zero vírgula zero dois o quê? Mol, que era a nossa pergunta. Afinal, não era quantos mols que nós queríamos saber? Passando numa linguagem científica melhorada, eu vou dizer que é dois vírgula zero, dez na menos dois mols. Beleza, beleza. Você quer fazer a segunda parte sozinho? Pode fazer, tranquilo. Agora tu ficou doutor. Tu ficou doutor por quê? Na base da eliminação de unidade indesejada, tu chega na unidade indesejada. Qual é o valor dado na letra B? Bem, o problema é igual. Então, vamos começar com quatro litros. Você verá que a diferença do cálculo da letra B para a letra A é apenas no final. Aonde o 180 gramas, como eu buscava mol, o 180 gramas foi mol. No segundo problema, como eu procuro quantidade de moléculas, o 180 eu vou substituir não mais pela grandeza mol, mas pela grandeza moléculas concretas. E terei a resposta em moléculas, como vai ser a pergunta. Então, agora, podemos ser mais práticos, mais rápidos. Eu tenho quatro litros de sangue. Vou multiplicar por alguém que me elimine litro. Por que motivo eliminar litro? Porque a informação que eu tenho a seguir é mililitro. Se a informação é mililitro, eu introduzo mililitro colocando quanto esse mililitro vale. Um litro equivale a mil mililitros. Repetindo mais uma vez, se litro é um decímetro cúbico, mililitro corresponde a centímetro cúbico. Então, um litro é um decímetro cúbico, que corresponde a mil centímetro cúbico, que corresponde a mil mililitro. Pronto. Eliminei a grandeza litro. Agora, posso efetivamente trazer a informação que eu tenho. Qual é a informação? A informação de que em 100 mililitros de sangue, 100 mililitros de sangue, eu tenho 90 miligramas de glicose. Muito bom. Qual é o raciocínio que eu faço agora? Elimino a unidade de mililitro, elimino a quantidade de sangue e passo a trabalhar com glicose. Mas glicose trabalha com grama, referindo-se a mol e referindo-se a moléculas. Portanto, a próxima alteração que eu devo fazer é substituir, cortar a grandeza miligrama. E a grandeza miligrama, vou associá-la a grama. Um grama, 10 na terceira miligrama. Lembrando da onde? Da onde é que um grama corresponde a mil miligrama. Se um grama corresponde a mil miligrama, esse quociente é um quociente unitário. Estou multiplicando por um, a grandeza não altera. Só está modificando a unidade da grandeza. Então, o miligrama corta com miligrama e chega, então, na grandeza do de grama. A grandeza de grama, sabemos que 180 foi uma quantidade de matéria, um mol, e também é esta quantidade. Como, naturalmente, quem tem que dançar é o grama, vou colocar, então, a unidade de grama na contramão para cortar. E quanto que esses 180 gramas vale dentro do meu objetivo, que é descobrir o número de moléculas? Nesse momento, será de 6,10 na 23 moléculas. Novamente, estamos aí com a unidade sacramentada. Qual é a unidade sacramentada? 6,10 na 23 moléculas. A unidade é molécula, que era o nosso objetivo. Então, a diferença com o anterior foi apenas dizer que se o mol, se 180 gramas corresponde o mol, 180 gramas também corresponde a 6,10 na 23 moléculas. Com muito cuidado, para não haver erro, sobrou 4, sobrou 10 na terceira, sobrou 90, as unidades já se foram, e sobrou 6,10 na 23. No denominador, o que sobrou? O 100, sobrou o 10 na terceira, e sobrou o 180. Então, quantas moléculas tem no corpo desse indivíduo? A quantidade de moléculas que tem no corpo desse indivíduo é o resultado de uma simples simplificação. na qual eu tenho que o 90 e o 180 vai sobrar um 2, e eu tenho que esse 2, vou cortar, vai sobrar um 2, e os números são apenas 2 e o número 6. O resto é potência de 10, certo? Então, 2 vezes 6 naturalmente será 12, e as potências, eu tenho 10 na numerador, 10 na terceira com 10 na 23, conserva a base e soma os expoentes, 10 na 26. No denominador, eu tenho 10 na terceira com 10 na segunda, 10 na quinta. Muito bem, então eu terei 10 na 26, vezes 10 na menos 5, o que vai me dar 10 na 21. Bom, então eu tenho o 12, que foi o produto do 2 vezes o 6, multiplicado por 10 expoente, 21. Numa quantidade, numa estética melhorada, deixamos um algarismo apenas antes da vírgula, Isso significou ter dividido 12 por 10. Se eu dividir por 10, para manter a grandeza, eu multiplico a potência por 10. Então eu vou ter 10 na 22. Esta é a quantidade de quê? Quantidade de sangue? Não, sangue já foi. É quantidade de quê? A unidade remanescente à molécula. Então eu tenho isso aí, de moléculas de glicose, no corpo desse indivíduo. Vai ter muita munição, vai estar muito bem alimentado, graças a Deus. Bacana, não é? Fala sério, fala sério. Gostou? Clica no positivo aí. Curta e se inscreva, para manter um contato. Muito ainda virá. Virá toda a orgânica e o resto da fisico-química inteira. Tchau! Tote ao seu dispor!